E é isso aí pessoal, fantástico e não tem como ser diferente pessoal, poderia trazer aqui pra vocês muitos e muitos outros itens aqui Pra ajudar vocês a lucrarem aí muito nesse Ultimate Team FIFA 20, tá? Mas lógico, lembra dos vídeos anteriores, eu falei que esse único item que eu vou mostrar aqui agora Daria nesses próximos dias aí, três, no mínimo três dias aí em diante, né? Estamos no segundo dia que nós falamos aqui, é por isso que eu estou fazendo na prática mais uma vez Pra vocês verem que dá pra fazer dentro de uma hora, cinquenta minutinhos aqui, cento e sessenta, cento e setenta mil coisas Eu provei isso, consegui fazer mais uma vez e vou mostrar pra vocês que dá pra comprar e já vender Comprar e já vender, trade pontual Eu gostaria que vocês tentassem fazer também, estamos gravando hoje no Xbox Mas dá pra vocês fazerem aí na sua plataforma, PC, Playstation, seja lá qual for a sua plataforma Que vai mudar o que? O valor, tá? Vou filtrar aqui pra vocês verem aqui, ó X-Special, beleza? Nós mostramos esse item aqui e mostramos outro, outros, né? Nos vídeos anteriores, Wendel, enfim Mas eu vou mostrar mais uma vez esse jogador aqui que é o que está saindo bem A tarde, é muito bom fazer esse item, tá? Então, Tolisso, lembra que nós falamos desse item aqui, beleza? Prestem atenção no filtro, tá? Sempre excluindo os outros UCLs ali Ele está saindo mais ou menos 22 mil coins aqui Agora venderia 20, tá? Agora venderia 20, ó 20 mil vende agora, 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 tá? Vou mostrar pra vocês que é possível comprar barato, ó Já está vendendo Vendido 70, tava 65 a 30 minutinhos Já vendeu aqui, mais 5 aqui Porque eu estou pedindo caro, tá? Não estou pedindo 20, não Estou pedindo 22, beleza? Sempre lançando, olha, olha o macete Sempre lançando de hora em uma hora, tá? Vou fazer o trade 50 minutinhos, 55, uma horinha Depois só atualizar pelo Companion ou pelo Web App Não precisa nem ser abrir o console Já fez seu trade Só ir atualizando, beleza? Não tem aquela segurança Façam o teste primeiro, tá? Vou pedir uma coisa pra vocês Seu like A única coisa Já deu like? Confere aí Tá azulzinho Tá like Like Joinha Legal, pessoal Tem muita gente esquecendo aí Tá assistindo o vídeo Tá fazendo Tá dando certo Mas não tá dando like A única coisa que a gente pede Like Valeu por dar like Deus abençoe Vamos seguindo aqui Então 70 vendidos Vamos usar os vendidos então pra vocês Subindo coins Sempre que eu entro Vai subir Então tolissou Começamos aqui Esses de 20 Compramos 15 13 14 Vou mostrar pra vocês que é possível 20 Eu já mostrei nos vídeos anteriores, tá? Então ó Isso aqui dá pra gente Quanto mais gente Fizer esse trade aqui Principalmente na nossa plataforma Dá pra vocês subirem, subirem, subirem o preço dele Tá? Tá fazendo aqui ó Comprou 16 Não sou 22 Comprou 17 Não sou 22 Se não vendeu Baixa 250 Baixa 500 Coisa ali Você vai tá no lucro Lucro mesmo, tá? Ó 2750 2750 Não me contentei 21 21 250 Voltou pra mim Tá vendo? Sempre acompanhando o mercado ali Ó 21 Sempre comprando de 16 18 18 18 18 Pra baixo 18 Pra baixo Ó 21 E vai seguindo É muita unidade vendida Agora 22 Tá? E eu queria mais Eu queria mais 21 Beleza Ó 23 Tá? Olha lá o macete 19 19 750 Soa barato 23 Eu quero vender Vendeu Tá? E aí 22 Ó lá 22 22 22 Lógico Tem uns 21 750 Tudo comprado 16 15 13 Ali ó Tá? Vencido no lance Também Ó 22 750 Tá vendo? Ó Muito, muito bom Excelente Tá pessoal? Excelente Ó Dá pra fazer muitas coisas aqui Com esse item aí Ó Olha só 22 Tá belado Vem 22 22 Beleza Aí voltou 21 750 Ali E já Vendeu Também Tá? O endo A gente já passou Temos mais alguns pra vender Tô pedindo 22 250 22 Tá vendo? Eu não baixo a guarda Tem ó Tem 23 Tá? E vamos lá tentar vender Tá? Por quanto nós compramos Aí eu vou mostrar pra vocês Vencem no lance Ou Já comprando aqui ó Tá? No compre já E a gente pode entrar aqui Só pra vocês verem aqui Tudo comprado Tá pessoal? Ó Vamos lá Ó 18 250 18 750 Lembrando que estamos vendendo lá 22 22 500 23 21 750 E Vende fácil Ó 17 Se eu quiser vender por 20 agora Que é o preço que tá Pedindo já tá no lucro Tá? Até os 18 lá Ó 17 Beleza? Show de bola Opa 16 750 Snipado Tá? Ó 17 Por isso que eu tô mostrando pra vocês Ó 18 E aí vem 16 Show de bola Ó 17 Ó 18 E 18 750 Isso aqui pra vender Já já Vou lançar lá pra vender E aí nos lances Será que nós temos Lanças aqui Como é que tá os lances aqui Ó 18 500 18 500 18 750 Ó 18 750 Ó 18 500 18 500 Ó Perdi esse de 20 Ó Perdi esse de 17 Ó Então aqui no No 16 Uma horinha Tudo bem Tá ali Uma hora E tal Ó Já vou fazer a mesma coisa Ó Já vou fazer a mesma coisa Foi Já lança tudo pra lá Tá? Já temos uma renca pra vender Ali ó Tá? Olha só Uhul E aí Snipou pessoal Já dá pra vender Ó Tá? Tô vendendo três aqui Já vou liberar a minha lista Vou zerar aqui Ok? Nesse domingo dá pra fazer? Nesse domingo aí Dá pra fazer Ó 18 Ó Caiu uma de 19 Vou pegar pra lançar por 22 Tá? Não é o ideal Não é o ideal Confesso a vocês Mas se eu vender por 22 Se eu não vender agora Com certeza Eu vou vender Vou atualizando o mercado 22, 22, 22 Uma hora ela vai vender Tá? Se não vender Eu vou baixar um pouquinho 19 comprado Tô no lucro até 22 Ali Tá? 19, 20, 21 Até 21 Um pouquinho Tô no lucro ali Beleza? Faço sempre o cálculo Aí 100% a cada venda Tá? De desconto Volto aqui ó Diz ó Já não tem Vamos tentar Snipá Dá pra Snipá Aqui ó Sempre aparece Pessoal 15 Vocês viram nos vídeos anteriores Né? Não convém nem ficar aqui Ó Ó Opa Opa Ó 20 Eu não vou comprar Tá? Não vou comprar Porque o preço de venda Agora nesse momento Já vendeu Tá? E aí a gente pode tentar Pegar aqui ó Snipá Uma mais baratinha Vamos ver se a gente consegue Aqui ó Nesse vídeo Vamos ver se a gente consegue Aqui rapidinho Opa ó Ó 19 Ó 19 Eu não vou pegar Tá pessoal 19 Esse aqui eu não vou pegar Não Vou tentar pegar Um de 16 De 15 Lá Eu sei que aparece Bastante Tá? Aqui eu tô atualizando Ok? Ou X e B X e B Ou Triângulo Ou quadrado E círculo Tá? No Playstation Logicamente que os valores Se alteram de plataforma Para plataforma Beleza? Nosso sonho Nosso Nosso Pensamento Positivo É que Nas próximas versões Aqui Acho muito difícil Ocorrer Mas Unifique novamente Os servidores De todas as plataformas Eu acho muito difícil É quase impossível Isso ocorrer Como era antes Lá no FIFA 14 Como a gente começou Lá E era interessante FIFA 14 Lá até tinha Você conseguia comprar Sabia Até de quem era A carta Né? Vocês lembram disso Daí não Quando a gente começou Né? Tinha Dava pra ver Game year tag Dava pra ver De quem que era A carta Ali Então Acho que é por esse motivo Que foi alterando Foi mudando O pessoal Combinava ali Compras de carta E tal E aí Acho que não era interessante Né? Pra desenvolvedor Aí Mas Não importa Não A gente tenta Sempre fazer aqui O trade Maroto Pra vocês Com certeza Saírem no lucro Saírem na frente Jairinho Então tá vendo Pessoal Ó 20 mil Já vende agora Já não tem Vamos subir aqui Um pouquinho Ó Já não tem 20 20 20 20 20 20 20 Já não tem Opa Legal 20 20 50 Tem aqui 20 750 Por enquanto Ainda tem Tá? Neste momento Neste horário Aqui Né? Sempre Dá uma passada Verifiquem os lanços Que tem Tá? Se 20 E 500 Tá saindo Agora Lance até 18 Ali Eu daria 17 Né? Nunca lance fechado 17 Inteiro Sempre 17 250 Sempre Quebrado Tá? Lanças Quebrados 18 250 Né? Ou Pra menos Ou pra mais Nunca 18 Fechado Não Isso Isso Com certeza Chama Atenção E dá Pro pessoal Ir lá E cobrir Independente Do valor Beleza? Chama Atenção Números Fechados 19 Mais um 19 Não vou pegar Não Tá? Não vou pegar Não Poderia pegar Vender 22 Não vou pegar Não Eu quero Mais barato Que eu sei Que tá saindo Bom Mais que provado Né? Vocês viram Lá Que saíram Vários Estou vencendo Aqui Embora Esteja Ali Na Uma Hora Vamos ver Se tem Mais lances Aqui Vamos dar Mais uma Só mais um Olhar Então O lance Legal Pra vocês Tentarem Fazer Um filtro Né? 10 250 E aqui Vocês vão Até Os 19 500 Aqui Logicamente Que 19 Eu não Vou dar Tá? 19 500 Não Ó 17 250 Eu vou Dar Esse aqui É um Bom lance 19 Ó Já tô Nele E aí 6 Horinhas Ó Então Esses Daqui Pra lá Eu já Não vou Dar Mais lance Beleza? Mas Ó Tem Alguns Lances Aqui Pra Acompanhar Sempre Tá saindo De 59 Minutinhos Pra cá Sempre Tá saindo Lances Novos Então Vale a pena Aí Tentar Logicamente Ficar Em cima Ali Beleza Pessoal Ó Tô Ó Ó 20 750 Agora Tá? 20 E 500 Vende Agora Né? Eu queria Que saísse Nesse Momento Aqui Mais Bateu Né? Minutinhos Só Pra vocês Terem Mais Essa Informação É Reiterando Até Os Vídeos Anteriores Porque É Um Item Que tá Saindo Bom É Muito Bom Aí No Mercado Ó 20 Mais Um 27 150 Oh My God Hein? Deveria Sair Um Mais Barato Aqui Só Pra vocês Verem Aqui Que é Bonito Né? Mas Vocês Viram Lá Nos Clipes Nós Fizemos No Víde Anterior Então Quem Tem Curiosidade É Só Ir Voltando Aí Tem Na Descrição Aqui Ó Vídeo Anterior Pega Lá Quem Tiver Curiosidade Com Certeza Dá Pessoal Fica Ligado Que Mais A Frente Vai Vim Mais Um Vídeo Aí Talvez Hoje Ainda Nesse Domingo Né? Saia Mais Um Vídeo Com Jogadores Mais Baratos Tá? Até Uns 3.000 2.000 Pessoal Pratas Especiais Tá? Pratas Raras E Mais Dois Bronze Aí Pra Vocês Tentarem Fazer Isso Aí De 1.200 Até 4.200 Vendendo Ali Facilmente Não Vou Misturar Um Vídeo No Outro Então Fique Ligado Você Que Não Inscrito Já Se Inscreva Ative O Atual Então Eu Tendo Maior Visualização Maiores Likes E Maiores Inscritos Né? Com Certamente Vai Vim Com Novidades Por Enquanto Tá Bom Pra Mim Então Vamos Seguindo Aqui Like No Vídeo E Tamo Junto Um Abraço Tchau Galera Eu vou deixar na descrição O link do canal Do FIFA Trade Channel Não o conheço pessoalmente Não trocamos ideias Mas é um camarada Que eu acompanho Já faz um tempo Desde a época do Xbox 360 Que ele fazia trade Ele hoje faz no Xbox Only Live De trade Hoje aí no Youtube É muito difícil de você achar Então Eu aconselho vocês A estarem acompanhando O FIFA Trade Channel Sempre traz umas dicas bacanas Lá Tá galera Ele faz com itens diferentes Ele faz uniforme Ele faz escudos Cara Ele faz muita coisa Cartinha de entrosamento Troca de posições Então assim É muito bacana De se acompanhar Um conteúdo bem bacana Mesmo aí Valeu Viveros Beleza Aqui a gente Quero trazendo mais vídeos Para o nosso canal Do FIFA E hoje Pessoal Vídeozinho de foot draft Vídeozinho patrocinado Pelo FIFA Trade Channel Velho Se você quer Aprender a ficar rico No FIFA Fazer vários trades Enriquecer Lucrar Vocês precisam Conhecer o canal FIFA Trade Channel Abração Para o canal FIFA Trade Channel Visitem lá Lá tem várias aulas Cara Esse pra mim Na minha humilde opinião FIFA Trade Channel Ele é o maior youtuber Em relação a trade Ele é o melhor Ele é o melhor cara Em relação a trade Trade ele é fantástico Esse cara Ele né Vamos fazer tal tal coisa Não Ele vai e faz mesmo Ele é fantástico Quem não conhece Vai lá conhecer O trabalho do cara FIFA Trade Channel Conosco Se inscreva Se inscreva Vou dar aquela força O cara Ferra em trade Eu faço os trades Dele direto Então quero deixar Minha indicação E aquele abraço FIFA Trade Tu é gosta demais Irmãos E sabe que eu sou teu fã Te admiro demais Meu brother Tamo juntas Nosso amigo FIFA Trade Aí mano Quem curte FIFA Que é feiro raiz Que é nato Mano Passando o canal FIFA Trade Mano É sensacional Dá muita dica Para vocês Velho Velho Na boa Eu não divulgo O canal Quem velho Não seja boa Né cara Mano Com certeza O FIFA Trade Aí velho Na boa Além de ser um cara Muito gente boa Muito humilde Cara Ajuda vocês No FIFA Então Só vai Que é tudo nosso Valeu irmão Tamo juntas Forte abraço Meu brother FIFA Trade Channel Um abraço Para o FIFA Trade Channel Grande canal De trade Com certeza O melhor O melhor Canal de trade Do Youtube Não tem outro Não tem outro FIFA Trade Channel Link tá na descrição Do vídeo Ele que tá patrocinando Esse draft Sein Do vídeo